O Capão Crioulo é um divisor de águas, tanto na minha carreira, quanto na carreira de tantos outros artistas. Ele é um guardião da memória e da história dos gaúchos. Você liga a sua televisão, você vê que sua terra está viva, porque o Galpão Crioulo está vivo e o fogo do Galpão Crioulo ninguém apaga nem mesmo tempo. Esse é o Galpão das gaúchescas vivências, dos gaúchos e gaúchas, de todas essas credências. Galpão Crioulo Galpão Crioulo